Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de Stellar Settlers. Ele estará disponível a partir do dia 11 de março agora, mas sim, o jogo me foi oferecido pelos desenvolvedores para que eu pudesse mostrar para vocês, dar uma pincelada para vocês verem o jogo. O jogo tem uma premissa interessante, estamos falando aqui de um city builder, simulador de colônia, e meio que sobrevivência espacial também, mas meio por cima só, meio por cima. O jogo por enquanto ainda não tem muitas mecânicas, mas ele tem uma bem específica que é o que caracteriza ele, que a maneira como você constrói no jogo é bem específica, as construções são feitas de maneira vertical e horizontal, através de pods, entre aspas. Os personagens são liberados conforme você vai jogando, eu já liberei alguns aqui, inclusive eu acho que eu estava nível 3 aqui, não sei o que aconteceu. Mas basicamente, vamos começar um jogo aqui para vocês entenderem melhor. Eu não sei ainda quanto o jogo vai custar, eu sei que a demo está disponível já, para quem quiser baixar, a versão que eu estou jogando do LX aqui é a 0.5.45, certo? E vamos lá, vamos para o jogo. Vai ser um jogo rápido, só para mostrar para vocês como funciona. Não vai ser uma série, é só a apresentação mesmo, para vocês terem um gostinho aí do jogo. Vamos começar um novo jogo aqui, ele te oferece atualmente 5 planetas diferentes, você começa nesse aqui, você é obrigado aí, nesse aqui está vendo 0 artefatos coletados, 0 de 3, e aí conforme você vai subindo de nível, você vai liberando planetas mais difíceis e provavelmente mais desafiadores, se é mais difícil tem que ser mais desafiador, Marcelo. Vamos começar no primeiro planeta, certo? Escolher aqui, e aí ele te pergunta quais são os membros da tripulação que você vai levar. Os membros são específicos da pegada, da pegada Stranded Alien Dawn mesmo, tá? Os personagens, o traço aqui é muito parecido com o Invencível, né? O traço é bem parecido com o Invencível, com o HQ e com o anime, com o anime não, com o desenho, bem parecido, tá? Cada um tem sua característica específica, tá vendo aqui, ó, reduz os gastos de energia, reduz o gasto de água, reduz o gasto, isso aqui eu não lembro o que é, esse amarelinho aqui, tá? Então cada um tem uma coisa específica aí, eu posso tirar aqui e escolher os que eu quero, ou então eu posso colocar aqui, ó, material condutivo, é o amarelo, tá vendo aqui, ó, o ícone de material. Suporte à vida, material de construção, material energético e material condutivo. Esse aqui são os quatro básicos, os quatro materiais que tem no jogo que você vai lidar o tempo inteiro. Crédito de pesquisa, capacidade de armazenamento, que é quanto você consegue guardar e habitabilidade, que é um... Eu vou explicar pra vocês, tá? Eu vou colocar selecione pra mim aqui, pra ele selecionar de maneira random, tá? Então a Olivia aqui, ela reduz o tempo de geração de recursos de cápsula em 5%, o match, os túneis custam 20% menos, o Harper aumenta a geração de ciência em 10%, a Isabela reduz todas as despesas com materiais em 5% e a Tumi, 20% de chance de evitar eventos negativos, que são vários, tá? Os eventos negativos do jogo, já já eu mostro pra vocês. Eu tava querendo aqui, alguém que me desse algum bônus de habitabilidade, mas me parece que não tenho nenhum liberado. Deixa eu ver aqui. Aumenta a velocidade do robô, reduz as despesas com materiais. É, não, não tem. Tá tudo o que eu tenho disponível aqui, esse aqui. Certo, vamos com esses aqui mesmo. Bora, iniciar. Começa com 5 colonos. Você pode minerar materiais. Ah, não deu tempo de ler. Tá, o mapa é bem, entre aspas, pequeno. Eu não sei se dá pra expandir a área do mapa, mas você sai num local específico. E aqui, conforme você vai jogando aqui, o jogo vai te dando meio que um direcionamento aqui do que você tem que fazer. E a gente vai seguir isso aqui pra vocês entenderem as mecânicas básicas do jogo. O seu objetivo é construir uma estação espacial bem conectada, ou seja, com esses conectores aqui de túneis. Colher recursos valiosos, que são esses recursos aqui em cima aqui. Certo, construir uma nave espacial com peças que você pesquisou para escapar do planeta. Esteja ciente. Cada planeta possui seus próprios desafios ambientais. Agora pressione OK e inicie seu jogo. Vamos lá. O que ele quer dizer com construir seu foguete? O jogo tem um objetivo, tá? Então, cada planeta, você vai iniciar e você vai finalizar o planeta na hora que você conseguir escapar daqui com a nave. Você tem uma chance de falhar durante a sua escapada e essa chance depende da maneira como você constrói a sua nave. É um pouco demorado pra chegar nesse ponto, mas eu tento mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo pra vocês entenderem melhor como é que funciona a mecânica. Por enquanto, eu vou só mostrar pra vocês aqui o básico. Aqui o menu superior aqui, você tem os seus personagens. O jogo, até onde eu percebi, não tem pausa. Você começa e vai embora. A única maneira de pausar seria apertando ESC. E aí para realmente o tempo do jogo. Aqui em cima ficam seus personagens, mostrando como é que tá a moral deles. Tá esse verdinho aqui embaixo, aqui é a moral. Aqui são as missões que você tem que fazer. Aqui são os eventos que vão aparecer, certo? Aqui em cima é o próximo evento. Daqui 4 minutos e 24 vai bater um meteoro aí. Aqui é a bússola, pra mostrar a direção que a gente tá observando o planeta. Aqui são os recursos, né? Suporte à vida, construção e o rate que você tá produzindo. Material energético, material condutor. Habitabilidade, tá vendo? Por enquanto não tá produzindo nada de habitabilidade. Já já eu mostro pra vocês como é que funciona. Crédito de pesquisa. E, por fim, capacidade de armazenamento de limite máximo. Então, cada material vai ser armazenado no momento até 150. Então, esses aqui, 108, 108, 108, 108, só vai chegar até 150. Tá vendo? Tô ganhando 7.5 por minuto. Aqui é o modo de demolição. Aqui é o painel de pesquisa, que a gente ainda não tem nada. Aqui também mostra algumas outras painéis, como o painel de economia, o painel de colonos, o painel de eventos. Tá vendo aqui? Aqui são todos os eventos que tem disponíveis. Tá vendo? Tem bastante evento. As missões que você tem que fazer. No momento aqui, nós temos só uma missão, que é a missão principal. E as outras missões de colonizadores vão aparecer aqui conforme o pessoal for entrando na colônia. E aqui embaixo, já vai direto pro painel de missões. Aqui na parte esquerda e inferior, temos o menu de construção aqui das cápsulas, que são todas as cápsulas disponíveis que você tem pra construir, certo? Conforme as pesquisas forem sendo feitas, vão aparecendo mais cápsulas aqui. Aqui é o menu de túneis, né? Pra você conectar as cápsulas umas nas outras. Tem vários tipos de conector. E aqui são as peças da nave espacial, que a gente só consegue construir depois que desbloquear. Por enquanto, ainda não tem o que fazer. Então, ele tá pedindo ali atualmente pra gente fazer o quê? Pra gente construir. O jogo tem câmera livre, tá? Tanto de zoom in, quanto de zoom out. O giro também, a inclinação da câmera. E você pode afastar a câmera pra ter uma visão melhor, segurando a barra de espaço. Segurando a barra de espaço, você pega uma visão panorâmica da sua base. E você consegue construir nessa visão panorâmica aqui também. Vocês vão reparar que conforme a gente for construindo, eu não tive essa impressão se vai aumentando, tá? A área que a gente pode construir. Mas aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, tá vendo? Eu posso ou recuperar esse amarelo aqui, que é material condutor. Ou eu posso pegar um de ciência. Então, eu vou pegar um de ciência, certo? Olha lá, ganhei um de ciência. E aqui, tem mais um material aqui atrás, ó. Um gravador de voo. Eu posso pegar também a ciência ou recuperar 20 de material condutor. Eu quero a ciência, porque demora pra pegar a ciência. Por enquanto, não tem... Aqui, ó. Estrutura alienígena. Também, ó. Pegar a ciência. Certo? Eu acho que, por enquanto, é só. Me parece que não dá pra expandir o mapa por enquanto, tá? Essa foi a impressão que eu tive quando eu joguei. Mas não sei. Pode ser que eu esteja errado, porque eu também não joguei tanta ciência. Deve ter jogado umas duas horas, por aí, do jogo. Então, vamos lá. Essa é a nossa cápsula inicial. Como é que funciona? É o quartel general. Então, tudo vai sair daqui, ó. Conecta... Está conectado e tem mais 5% de produção. Esse é o bônus padrão. Conecta todas as cápsulas com túneis para esta. Aumenta mais um todos os materiais a cada 8 segundos. Está vendo aqui, ó? Olha lá. Toda vez que enche aqui, sobe todos os materiais aqui. Ele está pedindo ali pra gente fazer a primeira missão. Construir a fábrica de mineradores. Recompensa 10 de material de construção. Então, eu venho aqui nas cápsulas. Aqui no cante. Aqui, ó. Fábrica de mineradores. É isso aqui que ele está pedindo. E aí, como é que funciona? A gente nunca pode construir uma cápsula colada na outra, tá? As cápsulas sempre tem que ter um de espaço pra conectar elas por túneis. O que eu não entendi muito bem por que tem o túnel. Né? Se você pode construir uma cápsula colada na outra, não faria sentido ter o túnel no jogo. Eu achei que ficou meio estranho. Porque ele te obriga a não construir uma cápsula colada na outra. Até mesmo que as cápsulas têm junção diagonal. Pode ver que essa cápsula aqui mesmo, aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui tem. Não, essa aqui não tem. Essa aqui é só na ortogonal mesmo. Mas tem algumas que tem diagonal a junção. Certo? Então, eu já construí ali. E aí, eu vou conectar agora usando o túnel longo aqui, ó. Tá vendo? Ele mostra ali o custo, ó. Tá vendo? Custa 1 de material de construção, ó. Esse aqui 1, esse 1, esse 3, esse 4, esse 1, este 1. E o elevador custa 2. Tá? Então, aqui é só colocar aqui que ele constrói. Vocês vão perceber que o jogo, apesar dele mostrar esses hexágonos, né? São hexágonos? Isso não é hexágono, pô. Isso é octógono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Ele tem essa vista desse grid octogonal, certo? Mas ele tem no meio aqui, ó, esse quadrado. Tá? Que esse quadrado aqui seria exatamente onde passam os túneis, certo? E aí, depois de construir, ele pede ali pra mim, ó. Que eu coloque alguém aqui dentro pra poder operar essa fábrica aqui. Nós temos alguém que tem bônus de fábrica de minerador? Vamos ver aqui. A gente clica aqui, ó. Tá vendo? Colô não atribuído. A Olivia duplica a produção para a cápsula designada. Esse aqui, o Match, duplica a produção para a cápsula designada. O Harper é a cápsula de nível superior e inferior. A cápsula atribuída tem mais 50% de produção. Ou seja, ele não vai fazer nada nessa aqui. Porque só as cápsulas que estão acima e abaixo vão ter mais produção. A Isabela, as cápsulas de nível superior e inferior, também a mesma coisa do Harper. E a Tommy protege a cápsula atribuída dos efeitos negativos. Então vamos pôr a Olivia aqui. Colocando a Olivia, ele libera aqui pra gente o painel de construção. Cria mineradores e robôs de transporte. Então aqui é só apagar, tá? Tá vendo aqui, ó? Material condutor. Cria um minerador e um transportador. 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 Certo? Eles vão começar agora a fazer a extração. Tá? Esse é automático, tá? Eles vão sair pra buscar o material. Você pode clicar no robô minerador e escolher que material você quer que ele extraia. Tá? Então aqui, ó. A gente tem vários robôs, ó. Os transportadores e os mineradores. No caso, quatro. E aí esse aqui tá pegando a vida. Esse aqui tá pegando construção. Esse aqui tá pegando condutor. E esse aqui tá pegando energético. Então cada um meio que pegou aí um específico, né? E esse transportador aqui. Cadê? Tá faltando um transportador. Ah, não. É que eles não tem pra onde colocar. Tá vendo? O jogo tá avisando aqui, ó. É... Construir a entrada de armazenamento. Não tem ainda. Então essa é a minha próxima missão. Construir uma entrada de armazenamento. Então eu clico aqui. Entrada de armazenamento. Né? Tá vendo ali, ó. Posso apertar o R pra girar. Tá? A qualquer momento depois de construído eu posso girar a construção também, ó. Sem problemas. Certo? Vamos colocar aqui. E vamos colocar uma conexão aqui. Tá? Conectou. Automaticamente eles já começam a trazer pro armazenamento, ó. Certo? Agora eu tenho 300 de armazenamento pra cada produto. Cada cápsula dessa daqui vai aumentar o meu armazenamento em 150. Certo? Eu tenho uma outra cápsula aqui. Deixa eu ver se já tá liberada. Paineio solar. Aqui, ó. Cápsula de armazenamento, ó. Eu posso ir colocando acima aqui, ó. Dessa forma, ó. 2, 3, 4, tá vendo? E aí eu consigo aumentar o meu armazenamento, mas eu primeiro preciso conectar elas, tá vendo? Essas três de cima estão desconectadas. Então eu venho aqui no túnel. Uso aqui o túnel vertical. E conecto aqui, ó. Esse nesse, esse nesse, esse nesse, e esse nesse. Certo? Olha lá, ó. Aumentou pra 600 agora o meu armazenamento total. Então cada produto aqui agora eu posso ter 70. Certo? É... Próxima missão. Conectar cápsulas de construção. Recompensa 50 material de construção e 50 material condutor. Então aqui é só continuar construindo, ó. Tá vendo? Eu já tenho seis. Aí eu tenho que construir mais quatro coisas aí. Então eu vou colocar mais, é... Extração. Certo? Então vamos construir esse cara aqui da extração aqui. Fábrica de minerador, ó. Certo? Vamos pôr mais uma aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Certo? Dessa forma. Agora é só conectar elas. Um, dois, três. E agora tem que pôr alguém pra trabalhar aqui dentro. Né? Vou ter que pôr qualquer um aqui porque é o que eu tenho disponível no momento. Harper e você. Isabela. Agora vamos colocar aqui pra construir os robôs, ó. Tá vendo? Eu tô pagando pela construção, ó. Só pagar. Por enquanto eu não vi motivos pra não fazer isso. O que que tá acontecendo aqui? Ah, acabou meu material aqui, ó. Tá vendo? Material condutor acabou. Tenho que deixar extrair mais. Aí daqui a pouco a gente volta pra continuar a construção. Falta construir mais uma coisa. Se a gente colocar os extratores pra aumentar a extração de material condutor... Né? Acho que é melhor. Ainda estão vindo aqui extrair, ó. Material condutor tem mil aqui. É 957 aqui. Aqui, ó. Olha, suporte à vida tem 957. 955 de material de construção. E energia tem 959. Tá? Estão extraindo tudo que tem no planeta aí. Falta construir mais uma coisa ainda. Vamos construir um painel solar. Aqui, ó. Que ele dá pra gente um de energia a cada 10 segundos. Tá vendo? As especificações do que cada construção faz fica escrito logo acima dela ali, ó. Quando você passa o mouse em cima. Então vamos colocar um painel solar em cima do quartel general, ó. Pimba. E conectar ele, claro, né? Conectar assim. Tá? Agora temos um painel solar que tá produzindo agora mais um a cada 10 segundos. Se a gente atribuir aqui uma pessoa que tem algum bônus de produção, por exemplo, a Isabela não. O Harper não. Aqui, ó. Duplica a produção da cápsula designada. Vamos tirar daqui o Mets. Tirar ele daqui. E vamos passar ele pra cá, ó. Mets. Certo? Aí ele vai duplicar agora essa produção. Ele já deveria estar produzindo já o dobro já. Não sei o que é que não produziu, mas tudo bem. Ele aumentou ali a produção da cápsula. E vamos colocar outra aqui, ó. A tome. E vamos pagar aqui mais robôs. Agora dá pra pagar, ó. Comecei a acumular bastante agora o material condutor. Aqui, aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai depender das nossas construções pra poder... É... Fabricar material. Tá? Essas coisas que tem aqui na tela aqui atualmente, elas não vão durar pra sempre. Olha se eu consigo colocar um túnel. É, eu não sei. Porque ele não deixa eu construir túnel aonde é... Aonde é local de construir cápsula. A não ser que seja aqui no meio, assim, ó. Estranho, né? Tá vendo? Eu posso girar, ó. Deixa eu ver se ele deixa eu construir pra cá. Eles passam por dentro, tá? Dos túneis. É que eu tô curioso de uma coisa aqui pra ver se eles expandem pro lado. Deixa eu só trocar isso aqui, ó. Por um túnel de curva aqui, ó. E aí, chegando lá no final, eu vou construir aqui um minerador. Ah, o minerador, ele começa por cima ali. Então, eu vou fazer a estufa aqui, já que ele tá pedindo a estufa. Vou pôr a estufa aqui. Ó, segura o tab pra ver as conexões de cápsula. Olha lá, ó. Com o tab eu consigo ver todas que estão energizadas e conectadas, né? E os locais aonde estão os meus moradores. Você pode ver que os meus colonos, no caso. Você pode ver que ainda a minha habitabilidade aqui ainda não mudou. Tá? Já já ela vai mudar. Então, é, realmente parou aqui, tá? Realmente parou aqui. Essa estufa aqui, ela produz um de... Como é que é o nome disso aqui, pô? Suporte à vida a cada 12 segundos. Vamos colocar mais uma estufa aqui. Essa estufa, ela só tem duas conexões, tá vendo? E eu coloquei ela no lugar aqui, meio zoado. Demoli aqui. Acho que o material volta inteiro. É, volta inteiro o material. É que eu quero pôr essa estufa aqui, ó. E aí eu pôr mais uma aqui. Que é a missão... Mais duas estufas. Olha lá. Construir novas cápsulas de mineração de terra. Preciso construir duas. Essa cápsula de mineração de terra, ela tem uma particularidade que ela começa pela parte superior. Tá vendo? Porque tem uma broca embaixo dela, lá, ó. Então, a conexão dela é na parte superior. Então, vamos conectar ela na diagonal. Ela tem diagonal? Ela não tem diagonal, mas eu acho que... Deixa eu ver. Assim, ó. Eu consigo conectar ela aqui, eu acho, ó. Uma aqui e uma aqui. Preciso de duas. Seria... Eu acho que dá pra ser o longo aqui. É, isso mesmo, ó. Aqui e aqui, ó. Certo? É, missão. Aumentar o meu armazenamento de... Pra 700. Tá. Só colocar, acho que mais dois aqui, né? É, mais um que é 150. Mais um armazenamento aqui, ó. Cápsula de armazenamento. Tá aqui em cima. E aí eu plugo... Aqui. Muito bom. Ó, vamos dar uma vista panorâmica aqui. Como é que tá a nossa base atualmente, ó. Tô vendo? Tô tomando espaço todo aqui, ó. É... Próxima missão. Aí, ó. É construir dois salões. Tá? Então, construção. O salão é esse aqui, ó. Certo? Vamos construir ele... Deixa eu ver... Aqui, ó. Construir salões aqui, ó. Um e dois. Pode construir um acima do outro. Assim que eu construir, pode ver que já apareceu aqui, ó. Novos colonos chegaram. Mas é por causa da recompensa da construção. Tá? Não é porque tá upando a minha habitabilidade. E aí eu já posso começar a escolher quem se adequa melhor à minha colônia. Ó, a Nyx, por exemplo, tem 55 anos. Aumenta a produção de... Não, aumenta a armazenagem em 20%. Não é produção nenhuma. Aumenta a armazenagem em 20%. Deve ser global, esse bônus. Essa Amélia tem 19 anos. Reduz todas as despesas com materiais em 10%. É um bom bônus. E o Wyatt, 38 anos, ele reduz os gastos com... Não consigo guardar o condutor. Com o condutor em 15%. Eu acho que eu vou pegar a Amélia. Acho que eu vou pegar a Amélia. Certo? Preciso conectar agora, né? Isso aqui. Pra começar a produção. Conecta aqui. Certo? E conecta os dois com o túnel vertical aqui. Certo? Aí vocês vão começar a ver um detalhe aqui agora. Tá vendo? Aumenta... Ah, não. Esse aqui é de moral. Desculpa. Esse aqui é de moral, pô. É construir cápsulas de alojamento. É a próxima. Aqui, ó. Quartos. Tá vendo? Aumenta a habitabilidade em 1 a cada 3 minutos. Ou seja, é lento. Então, vamos pegar ela aqui. Vamos colocar 1, 2. Ah, eu já ganhei as recompensas, né? Vamos conectar aqui igual eu fiz, ó. Conecta aqui e conecta os dois. Assim. Certo? Agora, como é que funciona isso aqui, ó? Vocês vão ver, ó. Tá vendo? Aumenta a habitabilidade em mais 1 a cada 3 minutos. O que que isso aqui significa? Tá vendo que aqui tá 4 de 16? Ou seja, toda vez que eu completar esse número aqui, eu vou ganhar mais 1 colono. Então, quanto mais cápsulas de habitabilidade eu tiver, mais eu vou... Mais rápido eu vou aumentar a minha quantidade de colonos. Ó, já tem um colono meu que tá doente ali, inclusive, é a Amélia. A Amélia tá com moral zerada porque tá doente. O restante tá até com a moral boa. Vamos curar a Amélia. Ele tá falando pra atribuir todos os colonizadores cápsulas. Pera aí, deixa eu só fazer uma enfermaria. Aqui, vamos colocar a enfermaria aqui assim. Aqui, vamos conectar ela. Dessa forma. E vamos atribuir a Isabela pra cá, pra ela se... É a Isabela ou é? A Isabela tá onde? Tá aqui, ó. Só tirar ela, ó. Desatribuir. E manda ela pra enfermaria. Pronto. Tá, agora aqui vai ir subindo. Tá, 10 minutos demora pra curar. Depois dá pra diminuir, tá? Isso aqui tem outras construções, tem outros bônus. Que vai diminuindo isso aí, tá vendo? Ó, subindo aqui minhas cotações aqui. E os meus materiais. O que que tá acontecendo que eles não tão pegando? Tá faltando robôs? Vamos fazer mais. Aqui já tá no máximo, aqui já tá no máximo. Aqui não tem ninguém. Ah, tá. Os outros robôs pararam porque eu tirei o colono daqui, ó. Vamos colocar o povo pra trabalhar aqui. Certo? Aí pra eu conseguir mais colonos mais rápido, eu tenho que fazer mais cápsulas dessa aqui, ó. Mais quartos. Tá? Que ele tem o bônus passivo de mais um a cada três minutos. Né? Aí tipo, pra eu ganhar, sei lá. Eu preciso... Com dez cápsulas eu ganho mais dez a cada três minutos, tá? Então, com colonos aqui dentro que aumentam os bônus, fica mais fácil. A impressão que eles não tão carregando o material que... Eles deram uma bugada aqui, ó. Vocês tão vendo? Será que eles não tão passando por dentro do túnel? Porque a outra vez que eu joguei, eles tavam passando por dentro do túnel. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu tirar esse túnel aqui. Só pra ver se é isso mesmo, ó. Não, eles bugaram realmente aqui no canto, aqui. O que é que eles falam? Sacanagem, né? Eu não consigo nem mostrar um jogo em paz. O que aconteceu que eles vieram pra cá? Deixa eu tentar demolir tudo isso aqui e vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Eles tavam tentando passar aqui, ó. É porque eu puxei isso aqui pro canto pra ver se aumentava a área, mas não aumenta. Aqui, ó. Os outros pararam aqui também, ó. Eles tão tentando pegar... Ah... Eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Quando eu desconstruí aqui no canto aqui, o material pulou lá pra fora e eles tão indo tentar buscar. Só que o jogo não permite, porque não tem espaço aqui pra eles andarem, ó. Eu vou tentar salvar o jogo e voltar aqui. Vamos ver o que acontece. Pera aí. Ó, tô voltando. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui, ó. É, eles resetam tudo, ó. Ah lá, agora voltou. Agora voltou. O jogo esqueceu que os materiais caíram aqui pra fora. Estavam tentando vir buscar. Tá vendo? Eles passam por dentro dos túneis, ó. Que eles estavam tentando ir buscar o material que tava caído aqui fora. O bug nosso de cada dia, né? O jogo está em Early Access, né? Um jogo que tá extremamente cru ainda. Mas eu acho que ele tem uma boa premissa, tá? É um jogo bonitinho. É um jogo bonitinho, pô. Não é ruim, não. Tá, você consegue aí gastar umas horinhas jogando ele. É interessante. A premissa é boa. A parte da construção do foguete vocês vão ver que é interessante. Daqui uns cinco minutinhos eu começo a mostrar. Ó, vai cair o meteoro bem aqui, ó. Tá? O meteoro ele pode cair na sua base, tá? E arrebentar a sua base inteira. Olha lá. Olha como ele vem. Tá vendo? Cai e dropa um monte de recurso. O problema é o recurso cair pra fora aqui, né? Igual caiu lá. E eles tentavam vir buscar aqui e não consegui. Olha lá, tá vendo? Eles vêm fazer a limpeza, ó. Já tem o carrinho pra tudo isso aí. Dá pra fazer mais aqui, ó. Dá pra fazer mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou o material. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que produz passivamente aqui o material condutor. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, fábrica de silício, ó. Obtém mais um de material condutor a cada 12 segundos. O material que usa pra construir eu tenho. Dá pra construir uns 10 desse aqui, ó. Dá pra construir uns 10 desse aqui. Vamos ver qual é que é? Colocaria ele mais ou menos aqui, ó. Pra gente dar um boost nessa produção. Me parece que não tem nada que te proíba de construir infinitamente, tá? Pra cima. Quanto se eu construí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Certo? Aí vamos conectar aqui, ó. Aqui. E agora é só sair conectando pra cima. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Vamos ver se tem algum debuff fazer isso aqui que eu fiz. Se vai me prejudicar em alguma coisa. Aparentemente não. Tá vendo? Só tô ganhando de maneira passiva aqui agora o material condutor. Eu tô produzindo 57 por minuto. O jogo é basicamente isso, tá? É baseado... É isso o jogo, tá? É você produzir material antes que acabe o material que você tem pra extrair na tela. Inclusive ainda tem bastante aqui. Por que eles estão extraindo energia? Bom. Deixa eu pegar aqui. Falta mais uns robôs aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho as quatro cápsulas. Eu tava querendo produzir mais habitabilidade, né? Pra gente ganhar mais colonos. Fazer os quartos aqui. A gente já entra na parte da... Vamos entrar na... Vamos continuar as missões lá. Pra você ver como é que funciona. Construir uma nova estação de pesquisa. Vamos lá. Aqui. A estação de pesquisa tá aqui embaixo. Ela obtém mais um a cada quatro minutos. Ou seja, é demorado. Então vamos colocar a estação de pesquisa. Tá? Ela não pode ser colocada no chão. Ela tem que ser colocada acima de... De alguma construção. Certo? Vamos colocar ela aqui, ó. Vou fazer logo duas. Se der pra fazer três, faz três. Não, não dá. Certo? Agora vamos conectar. Tá vendo que não tem como fazer as conexões aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter que girar essa aqui, ó. Girar ela até as conexões ficarem aqui, ó. Certo? Agora vamos conectar uma na outra. Aqui. E aí... Essas duas aqui. Eu preciso girar o de cima agora. Assim. E eu consigo fazer a conexão aqui, ó. Peraí que não tá dando. Por causa... Porque tem uma pedra aqui, parece. Então vamos... Girar pra cá, ó. Dá pra construir antes, tá? Agora é só girar até ela conectar, ó. Olha lá. Conectou. Certo? Agora eu tô produzindo pesquisa. Beleza? A Isabela ainda tá se curando. Onde é que eu pus a enfermaria? Aqui embaixo, né? Ainda tá se curando ainda. Tá vendo, ó. A Isabela, ela tem o bônus que as cápsulas de nível superior e inferior da cápsula atribuída tem mais 50% de produção. Então se eu colocar a Isabela aqui na estação de pesquisa, a estação de pesquisa é de cima e a enfermaria vão ganhar mais 50% de produção. Mas a enfermaria não produz nada. A enfermaria não produz. Inclusive, eu acho que tá travada aqui. Porque eu não tô vendo... Não tô vendo subir aqui o tempo aqui da Isabela. Ela não tá se curando. Eu tenho outro que dá um bônus de... Eu não consigo ver direto por aqui, né? Duplica a produção. Aqui o Harper, ó. O Harper, por exemplo, ó. As cápsulas de nível superior e inferior atribuídas têm mais 50%. Vamos atrás do Harper. Ele tá aqui, ó. Nessa cápsula. Vamos remover ele daqui. Desatribuir. Certo? Aí os... Os tratorzinhos vão parar, né? Porque ele não vai tá mais trabalhando ali. E vamos colocar nessa aqui, ó. Ele, ó. Só pra gente ver como é que funciona o negócio. Certo? E aí, tecnicamente, a cápsula de baixo e a cápsula de cima deveriam estar com bônus. Tá? Tão com bônus, ó. Olha lá, ó. Mais 52,2% de produção. Mais 52,5. Desculpa. Mais 52,5% de produção. E aonde ele tá? Mais 5% de produção. Então é exatamente isso. A de cima e a de baixo melhora a produção. Muito bom. Legal. Interessante. Agora vamos pra próxima missão. Completar 3 missões de colonizadores. Recompensa 5%. Vamos nas missões. Aqui. Missões. Tá vendo? Não tem nenhuma missão de colonizador disponível. Então, enquanto eu não terminar a terceira, eu não consigo continuar avançando no jogo. E provavelmente pra terminar a próxima, eu teria que ter outro colono. Então vamos tentar aumentar a nossa habitabilidade pra gerar um novo colono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos afastar aqui, ó. 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Não tem limite, ó. Ó. Não para. Olha que doideira. Eu acho que isso aqui vai mudar depois, né? O jogo está em early access, né? Não faz muito sentido isso aqui, ó. Tá? Se eu apertar a barra de espaço aqui, ó. Olha o tudo que tá isso aqui. Eu já nem consigo mais mirar lá em cima dessa forma. Provavelmente vai ter algum limite depois. Agora é só subir as conexões aqui, né? 1, 2, 3, 4. Já vai eu quebrar o jogo, né? Mas é claro, o jogo está completamente quebrável, né? Está em early access, deve estar cheio de bug. Já tá, né? A gente já encontrou alguns aqui já, pelo visto, né? Aí, com isso aqui, eu vou estar aumentando muito a minha habitabilidade agora, ó. Certo? Meu bônus de habitabilidade agora foi para mais 7 por minuto. Né? Ou seja, em 1 minuto eu consigo mais um colono, ó. E a Isabela meio que travou ali na enfermaria mesmo, né? Acho que eu vou tirar ela. Colocar de novo. Parece que deu zica aqui. Ah, é. Agora foi, ó. Era isso mesmo. Ela tinha bugado. Aí, tá vendo? A gente vai descobrindo aos poucos. Eu queria liberar pelo menos a parte da construção da nave para vocês verem como é que é. Eu não queria parar assim, sem mostrar a próxima parte do jogo. Porque aqui é só ir construindo e pesquisando, tá? A parte da pesquisa, inclusive, que eu já estou fazendo eu acho que eu deveria até... Deixa eu ver. Aumentar a quantidade de ciência gerada, né? Estação de pesquisa. Duas, três. Beleza. Três, tá bom. Né? A única que é obrigatório que eu vi, por enquanto, ter alguém trabalhando é a fábrica de mineradores. Tá? Se não tiver ninguém na fábrica de mineradores ela não funciona. Pelo que eu vi até agora. Mas, com certeza, tem mais. Conectar esses dois aqui. Assim. O jogo não deixa por causa da pedra aqui desse lado. Coloca aqui. Aí, conectou. Agora eu conecto esses dois aqui. E conecto esses dois aqui. Né? Para aumentar o meu rate de produção de ciência que é muito lento. Ah, eu consegui completar mais uma missão de coluna. Agora que eu vi, ó. É... Próxima missão. Alcançar 10 de ciência. Inclusive, eu já até tô me preparando pra isso aqui, né? Material armazenado. Eu consigo armazenar 700. Então, tá tranquilo. Opa! Chegou mais um colono. Vamos lá. É... Alixan. 52 anos. Reduz todas as despesas de materiais em 15%. Lian. Reduz os gastos de material de construção em 10%. É... Uma pessoa bem organizada. Aumenta em 20%. Eu vou reduzir os gastos com o material de construção em 10% com o Lian. E já vou colocar ele aqui, ó. Certo? Pra voltar aqui a trabalhar meus robozinhos, ó. Vou construir mais robozinhos. Mineradores. Pronto. Mais 4 de cada um. Olha, já tá em... 18, já tá, ó. 18 e 32. Por causa da quantidade que eu coloquei aqui de... De... De quartos. Enquanto vai fazendo a pesquisa da ciência. Vamos ver o que que falta aqui, ó. A estufa eu já construí uma lá. Que me dá... É... Habitabilidade. Habitabilidade não. É... Suporte à vida. Cápsula de minério de terra. Ela me dá material de construção. Né? Minerador de terra. Painel solar me dá energia. Fábrica de silício me dá... Eu esqueço o nome. Condutor. O salão me dá moral. Né? É... Mas dá 1% de moral a cada 12 segundos. Então eu posso colocar mais salões aqui. Pra aumentar a moral deles. Eu não sei exatamente pra que serve a moral ainda no jogo. Talvez eles trabalhem mais rápido com a moral... Acima. Inclusive... Ah! Dá pra ver a missão do colono aqui, ó. Construir painel solar. Mais 2 painel solar. Ele vai ficar felizão. Então vamos construir 2 painel solar pra você, meu amigo. Colocar 1 aqui. É que se eu colocar aqui, depois vai ficar ruim, né? Vou colocar em cima da mineradora aqui, ó. 1... 2... Olha lá. O Harper já avisou que ele completou, ó. Completo. Mais 30% de moral do colono. Muito bom, hein? Legal. Vamos só virar isso aqui. Esse aqui. Assim. E conectar o painel solar pra continuar a produção de energia. Aqui. E aqui, ó. Completei a missão. Ih, dou esse lado aqui. Assim. É... Pesquisar e instalar um satélite comercial. Tá vendo? Eu precisava esperar chegar nisso aqui. Então vamos lá na pesquisa agora. Aí na aba de pesquisa temos várias pesquisas aqui pra serem feitas. Tá? Mas a pesquisa desse cabra aí é aqui, ó. Aqui, ó. Projeto do satélite de comércio. Pesquisar. Aí com isso eu posso construir o satélite de comércio. E ele tem especificações de construção. No caso aqui eu preciso de mais um pouco de energia ainda. Tá faltando. Mas ele vai falar pra mim que eu só posso construir ele... É... Acima de uma certa altura. É que eu não tenho no momento energia pra construir ele. Deixa eu só juntar um pouco mais de energia. Tá vindo uma missão. Opa! Mais um colono. 30% de chance de evitar evento negativo. Reduz os gastos com o material de construção em 15. Reduz os gastos com o material de construção em 15. Vou pegar a Grace. É... Quando ela tá no local ela duplica a produção da cápsula. Então vamos mandar ela pra pesquisa. Ah, não vai colando na pesquisa. Legal. Eu acho que nessa pesquisa não vai. Eu acho que tem outra que vai, viu? E a Isabela? Sai daí ou não sai? Nossa, tá na metade ainda. Acho que já dá pra construir agora. Vamos ver aqui, ó. Satellite de comércio. Aqui, eu vou construir aqui em cima. Bimba. Conectar ele. Vai lá, ele vai subir, ó. Certo? Se eu apertar aqui a barra de espaço dá pra ver ele. É, não dá muito bem pra ver ele, não. É mais fácil ver ele assim, ó. Aí, ó. Certo? Pesquisar e instalar uma estação de reparo. Vamos lá. Eu preciso pesquisar e depois instalar. Então vamos pra pesquisa. Estação de reparo. Quanto custa? Projeto de defesa, nuclear, construção, beliche, plataforma de repouso. Estação de reparo. Custa 10. Vou ter que esperar um pouco. Ou fazer mais cápsulas de energia, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. É, completo já a missão de colono. Completo a missão de colono. Completo. Tem dois doentes. Eu preciso de outra enfermaria. O Linha chegou doente já. A Isabela tá completo. O Linha tá completo? Tá completo. A Amélia tá completa. E a Grace, ela quer que eu obtenha 400 de energia. Recompensa mais 40% da moral. Não é muito difícil, tá? Não é muito difícil não. No jogo você... É... Desenvolver. Tá? Porque até agora que eu percebi, eu não vi nada que seja uma ameaça de fato ainda no jogo. Tá? Por enquanto eu ainda não vi esse tipo de ameaça no jogo. Eu vou fazer outra enfermaria, né? Eu acho que eu consigo colocar ela aqui, talvez, ó. Consigo. E aí eu conecto ela aqui, ó. E aí mando pra cá o Linha. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, inclusive já até deu 700 aqui de material condutor. Eu tenho que aumentar aqui a quantidade de armazenamento. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom. Vou só conectar agora aqui, ó. Pimba, 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 pimba e pimba. Certo? Ó, já tá virando uma megalópole já isso aqui, pô. Aí eu aumentei pra 1.700 agora a minha armazenagem, porque senão eu não tinha onde colocar o material, né? E o material que tem pra extrair aqui em volta, percebam que já começou a se esgotar já, né? Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar uma avançada aqui. É... Pra mostrar pra vocês a parte da plataforma. Eu não consigo dar um load no outro save, porque eu acho que o jogo ainda não permite nesse early access. Tá? Mas pra ficar em um vídeo só, eu vou avançar pra mostrar pra vocês como é que funciona a nave espacial. Bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês, né? Eu ia mostrar aqui antes de finalizar o episódio. É... Eu dei uma subida aqui na minha armazenagem aqui, nessa... Na área da pesquisa, né? Eu tô com essa quantidade aqui agora de colonos. É... A minha armazenagem atual tá em 2.400. Eu tenho essa quantidade de material aqui, liberou aqui pra mim, ó. Na pesquisa, né? Inclusive das pesquisas aqui, ó. Só falta mais duas, ó. O projeto da nave espacial. Ganha a habilidade de expulsar a colono. E o projeto de cápsula de criogenia. Que aumenta a moral. Desbloqueia a cápsula de criogenia. O restante aqui eu já liberei praticamente quase todas as construções. Vamos dar uma pincelada aqui pra vocês verem por cima. Aqui esse já tinha armazenamento, já tinha estufa, já tinha, já tinha. Já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha. Aí aqui, ó. Observatório, que dá mais ciência. Mas eu acho que não vale a pena, porque não dá pra construir nada acima dele. Tá? Então ele é só pra finalizar mesmo, pra dar um aumento maior no... Porque é melhor fazer o laboratório normal mesmo, que dá pra encaixar um no outro. É a baia de hidroponia, né? Que é uma estufa melhorada. É a cápsula de broca principal, que é essa broca aqui melhorada. É a torre nuclear, que é o painel solar melhorado. Né? Tudo uma coisa melhor do que o que tinha anterior, né? O dormitório, ó. Tá vendo? Ocupa dois espaços, ó. Só que eu coloquei os normais ali, ó. Né? Então um acima do outro, mas dá pra melhorar depois esse aqui também. Plataforma de pouso. Recebe suplementos e desembarca. Ah tá, quando eu construí o satélite aqui, eu não mostrei pra vocês, né? Que dá pra fazer troca aqui de material, ó. Então, por exemplo, agora eu fiquei cheio de energia ali, ó. Eu posso trocar energia por suporte à vida, ó. Eu venho aqui e troco, ó. Tá vendo? Pra não ficar cheio o meu armazenamento aqui. Mas vamos lá. Vamos pra finalizar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a mecânica final do jogo aqui, pra você conseguir finalizar. Que são as... A nave aqui, ó. Você pode construir a plataforma. Certo? De preferência num lugar longe. Tá? Por quê? Porque se falhar, a nave pode cair. Ele vai dar várias dicas aqui, né? De como construir a nave aqui. Mas, o que importa é você seguir esses padrões aqui, ó. Então ele tá pedindo ali quatro propulsores. Certo? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um... Dois... Três... Quatro propulsores. Olha lá. A nave já fica nessa distância aqui. Ele tá pedindo quatro tanques de combustível. Então a gente vai aqui no tanque de combustível, ó. Eu não consigo pôr exatamente acima, ó. Aqui eu consigo, no caso, ó. Um... Tá vendo? Ele não tá deixando aqui. Nem aqui, ó. Mas só pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Um, dois, três... Quatro tanques de combustível. Aí, quatro módulos de suporte. Esse aqui é só o básico, tá? Só o básico pra lançar. Quatro módulos de suporte à vida. É esse aqui, ó. Um... Dois... Três... Quatro. Certo? Dois módulos de habitat, que é esse aqui, né? Que alguém tem que... Tem que se enfiar nessa tranqueira aqui. Dois... Tá? E aí tem mais alguns itens aqui. Aí agora é só o cone do nariz. O nariz aqui pra finalizar. Só que tem mais alguns itens aqui que eles diminuem a chance de dar ruim. É... Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Ele é pra dar mais pontos de experiência. Pra gente aumentar lá fora do jogo a quantidade de XP que ganha. Né? Que vocês viram lá que eu tava level 1. Né? Isso aqui é pra aumentar isso. O módulo de segurança diminui a chance de dar ruim em 3%. E o módulo térmico aqui, ó. Diminui a chance de dar ruim em 3%. Então, mesmo que o foguete se estraçalhe todo na subida, você tem uma chance de conseguir. Mesmo que o foguete se estraçalhe... Ih, meus... Meus... Bugou ali de novo. Então, eu vou construir só o cone do nariz aqui pra vocês verem como é que funciona. Pimba. Certo? E vamos lançar. Tá? Espero que vocês tenham curtido. É... O jogo vai sair agora dia 11. Está completamente... Ele é que está bem cru. Tem uma trilha sonora bem deprimente, tá? É bem sofrida a trilha sonora dele. Mas eu achei legal. Tem mecânicas interessantes. Pode ser que tenha futuro aí mais pra frente. Certo? Vamos lançar aqui. Mostrar pra vocês como é que funciona. Lançar. Olha aí como é que funciona. Certo? Isso aqui é o mínimo do mínimo pra lançar o foguete, ó. Olha como ele vai. Eita, pô. Já quebrou os dois módulos. Ui. Ui. Acho que falhou, gente. Não queria falar não, mas eu acho que falhou. Tá? Você só consegue finalizar o cenário se você completar o lançamento do foguete em 100%. Tá? Se o lançamento do foguete não vai... Falha no lançamento, ó. E aí volta pra base. E aí os pedaços do foguete podem cair na sua base e detonar tudo aqui. Certo? Inclusive tá pegando fogo o bicho. Olha lá. Tá pegando fogo. Tem essa estação aqui que ela é utilizada pra fazer reparo. A estação de reparo. Mas isso fica, quem sabe, mais pra frente se a gente voltar a jogar isso aqui outra vez. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. O joguinho parece interessante. Dia 11 tá saindo aí. A gente se vê num próximo jogo. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri